Fala torcedor, sejam bem-vindos ao canal Corinthians The News, o canal do torcedor alvinegro, então vamos de notícias. O Corinthians já vem trabalhando forte na venda de jogadores, tendo inclusive, atingido a meta de arrecadação com saída de jogadores nesta temporada. O jogador Donnelly recebeu uma proposta para acertar com o clube da Europa. Mas as saídas não devem parar por aí. Nas próximas semanas, o goleiro Matheus Donnelly, de 20 anos, pode ser mais um a deixar o Corinthians. Isso porque, de acordo com informações, Donnelly tem despertado o interesse do futebol europeu. Os interessados são oriundos da Itália, Inglaterra e Portugal, que ainda não tiveram seus nomes revelados. O atacante Romarinho volta a ser assunto principal no futebol brasileiro. Ele hoje, com seus 31 anos, atua no Altidade, onde coleciona ótimos números na sua carreira. Na última temporada, foram 22 gols e 7 assistências em 32 jogos disputados. O nome do jogador começou a ser ventilado no próprio Corinthians, que busca um atleta que ataque pelo lado do campo. Mas segundo informações, está descartado qualquer possibilidade do jogador retornar ao Timão neste momento. Sabemos o seu grande carinho pelo clube e também torcida. Foi dele um dos gols do título da Libertadores de 2012, o único na história da equipe paulista. Sem dúvidas um grande atleta, marcou história no Corinthians em seu título da Libertadores de 2012. Já tem uma carreira muito marcante nos clubes que passou, principalmente pelo Timão.